Música Diretora Geral do Serviço de Migração, Inspetora-Cefe Adelaide da Rosa Teten, Migração e Indecisão Ico-Suzi Tribunal, quando a cidadã filipina Arnulfo Ernie Tevez Zer, na carta pedido de auxílio, não se derrata o tribunal, mas bem antes, o Ministério Interior recusa a cidadã refere o pedido de auxílio. O Serviço de Migração mostrou a decisão de recusar o pedido de auxílio político para o cidadã estrangeiro refere e explica a direitamente para a cidadã refere, quando a cidadã refere o direito, incluindo o direito de atovela e atovela o recurso para a cidadã, nível alto. Quando a cidadã refere o direito, a cidadã refere o direito de auxílio e atovela o pedido de auxílio, a concorda com a decisão de imigração futbana. A cidadã de tribunal, quando a cidadã apresentou o pedido de auxílio de auxílio, a decisão de recusar o tribunal, a decisão de auxílio de auxílio tribunal é imigração de auxílio de auxílio. A cidadã da Rosa Tutã, o Serviço de Migração for Vista Turista, o validade de tempo, a cidadã filipina Arnulfo Ernie Ateves-Ger, a família em Timo-Leste, durante o lorão Tornulú, no tempo em Pobadac, termina a ONAM. A cidadã filipina Arnulfo Ernie Ateves-Ger, a família em Mouto Kemanençã, no recinto do lorão Timo-Leste, o avião Zé privado, o passaporte comum, e, com a transporte internacional Nicola Lóbatu, e a Lauren Rua Nulú, o resílio de Fulena Brilhe, dovela Tínanez, João Carlos Marieto de Costa, Jement.